Bom dia, gente! Começar mais um vlog pra vocês. Hoje é sexta-feira, 13. 8 horas da manhã. Toda sexta-feira, as meninas não sei se é pra sábado e sábado pra domingo. Elas dormem a hora que quiserem, né? Mais tarde. Não é às 10 da noite. Então, em vez de chamar elas às 6, eu chamo às 8. E vou vlogar um pouquinho do nosso dia hoje pra vocês. E mais tarde eu vou subir esse vídeo que eu sei que vocês amam vlog, né? Então, bora aí acompanhar a nossa sexta-feira. Tia! Filha! Olha quem vem te dar bom dia! Júli! A Júli já acordou. Só falta vocês. Acorda ela, Júli. Que bonitinho! Pra Júli dar bom dia amanhã de novo, tem que levantar agora. Senão a Júli vai falar eu não vou acordar dessas meninas preguiçosas que não acordam no horário. Bota a mesa do café pra vocês. Coloquei o café que hoje está com poucos itens. Eu vou no supermercado mais tarde. E a Júli já acordou as meninas, ó, aqui. E o sexto é a prova de que hoje vamos lavar roupas. Passar uma vassoura aqui agora, ó. O negócio está crítico. Um pano. Olha só isso daqui, gente. Passar a vassoura e o pano enquanto as meninas se arrumam. Chegamos na vovó. As meninas vão passar o dia aqui. Né? E eu daqui a pouco estou indo embora também. Estão aqui com a vovozinha. Hoje o dia é aqui. Porque elas estavam doentes. Eu botei. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é nova. Isso aqui é nova, ó. E aquelas ali já estavam todas doentes, ó. Olha aqui. Tinha que cortar as filhas. Tinha que cortar e ela rouba a vitamina das novas. Verdade. Aí a avó podou. E lá é batata doce. Olha essa daqui. Parece um caracol. Aí, gente, ó. Minha mãe vai fazer pro almoço ou logo vai embora. Ela vai fazer filé de frango empanado. Os franguinhos já estão aqui, ó. Daí só vai empanar a mamãe. Temperadinho. É, só vai empanar. Porque as meninas amam. E lá vem a Sandrica. Lá vem a Sandrinha. O bebê. Toda bonitinha. Minhas crianças comem meio cozido. Nossa. Acho que ele come meio cozido, não? Sandrinha, não sei. Mas acho que come. Toda descabelada, mas já cheguei em casa. As meninas ficaram lá na minha mãe. Eu trouxe lá na minha mãe também dois filézinhos empanados pra... Pra comer agora no almoço. E vou aproveitar que elas estão lá. Eu vou dar uma geral aqui na casa também em tudo. Porque a gente não para, né, gente? À tarde, se não me engano, eu tenho um lugar pra ir. E eu vou mostrando tudo aqui no vlog pra vocês. Pedir pra minha mãe lá na casa dela gravar algumas partezinhas aqui pra eu colocar no vlog também. Gente, hoje nós estamos aqui, ó. Eu e minhas lindas netas. Nós fizemos pão caseiro. Aqui é a bacia da vovó. Aqui é de uma delas. E aqui é a outra. Aqui é a água. Que elas puseram uma bolinha pra quando a massa estiver boa, crescer. Aqui é a bolinha da vovó. E aqui é a bolinha da outra neta também. Não acho a bolinha dela, mas tá aqui, viu, gente? A bolinha tá aqui no fundo, ó. Tá bom? Assim que ficar pronto, quando a gente for abrir e rechear, cada uma escolheu um recheio. Eu vou fazer de goiabada. Uma das netas vai fazer de chocolate. E a outra vai fazer de salsicha. Tá bom? Assim que tiver, a gente vai fazer, a gente vai mostrar mais pra vocês. Beijo! Gente, ó. Agora nós estamos aqui, a segunda fase, enquanto o pão tá crescendo. Uma das minhas netas vai fazer com molho e salsicha. a outra vai fazer de chocolate. E a vovó vai derreter goiabada no micro-ondas pra também fazer os pães. Gente, olha aqui, ó. Pra elas esperarem o pão crescer. Elas chegaram aqui de manhã, pediram pra usar essas forminhas pra plantar. Então, aqui, uma está plantando chicória. Olha que chique. Com a pinça, pra não ir muito. Ó. E aqui, a outra tá plantando feijão. Olha que lindo. Já fechou os feijão, né? Vou mostrar um feijão só? Olha aqui, dá pra ver aqui, ó. Ó os feijão que lindo. Ó. Vão deixar aqui na casa da avó, pra depois a hora de começar a dar, a gente replantar. Aqui, já estamos fazendo o primeiro. Ela vai fazer mais um pra gente ver. Olha que capricho, que lindo que tá ficando. Hum, vai ser um blog maravilhoso. Fecha o outro pra gente ver. Tá aqui, gente, ó. Ela tá fechando mais um, ó. Que chique. Cinco, seis, sete. Vai dar uns dez, né? Olha que lindo. Que capricho. Já, já a gente vai fazer da outra neta. Agora, ela vai por aqui, ó. Olha que lindo. Enquanto as meninas estão lá com a avó, eu já tô trabalhando aqui com o marido. E daqui a pouco eu vou dar uma organizada no quarto das meninas e vou mostrando pra vocês e vou conciliando o nosso dia a dia aqui com as meninas lá. Lá na vovó. E aqui, ó. É o da outra neta que fez. Olha que delícia. Olha que delícia que tá isso aqui, gente. Isso, mostra assim com a colher. Olha. Ah, mas fica pra cá. Olha que delícia que tá isso. Hum, cheio desse pãozinho que elas fizeram. Olha isso. Chocolate. Olha que delícia que tá isso. Olha. Quanto recheio. Maravilhoso. E esse é o pãozinho que a avó fez, ó. Não coube na forma lá onde ela pôs os dela. Aí eu coloquei nessa forma aqui de bolo, ó. Não tinha lugar pra pôr, eu pus aqui. Esse é o meu de goiabá. Vocês lembram pela manhã que eu falei que eu ia lavar roupa? A chuva, gente. Operação lavar roupa cancelada. Ó, bem nubladinho. Chovendo e até trovejando. Mas graças a Deus, né, gente? Tava precisando muito dessa chuva. Meu Deus do céu. Vou então dar a geral aqui no quarto das meninas. Gente, desculpa. Aquela iluminação não tá muito boa. Tá? Porque daqui a pouco lá, já... Daqui a pouco mais tarde vamos buscá-las. Mas eu quero cumprir a faxininha daqui, ó. Então, deixa eu descer aqui pra vocês um pouquinho. Já erguei aquela caixa. Tem mais uma caixa que fica ali no chão, né? Eu vou erguer daqui a pouco porque elas já arrumam as camas. Então, depois... Ah, o que amassar da cama eu estico, né? É mais puxar essa cama aqui, ó. Auxiliar também pra poder varrer do outro lado. E passar um pano. Vamos lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quartinho das meninas pronto e lindo, né, meu povo? E eu vou ficando por aqui também, ó. Tudo bem limpinho, bem organizadinho. A gente se vê segunda-feira no nosso próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se forem novos, se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.